PIRIQUITO MARACANA Faz um ano, faz um dia Que eu não vejo ela passar Faz um ano, faz um dia Que eu não vejo ela passar Ora vai chegando, ora vai chegando Ora vai chegando até chegar Ora vai afastando, ora vai afastando Ora vai afastando até afastar PIRIQUITO MARACANA Cadê sua iaia? PIRIQUITO MARACANA Cadê sua iaia? Faz um ano, faz um dia Que eu não vejo ela passar Faz um ano, faz um dia Que eu não vejo ela passar Ora vai chegando, ora vai chegando Ora vai chegando até chegar PIRIQUITO MARACANA